Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó Mestre, é cheio pra mim Consolar, que sei, consolar Com o dia inteiro, que sei, porque é lindo Amar, que sei, amado Pois é dando, que se recebe É perdoando, que se é perdoado E é morrendo, que se vive Para a vida eterna Ó Mestre, passeio da altura e mais Consolar, que sei, consolar Amado, que sei, consolar Com o dia inteiro, que sei, consolar Com a amor e mais Pai amado, que sei,ركia da altura e mais Eu não sou doido não Religião não salva isso, eu sei muito bem Mas não troca a minha igreja pela igreja de ninguém Eu não sou doido não Trocar a minha igreja por outra religião Eu não troco a minha igreja pela igreja de ninguém Porque na minha igreja é que eu me sinto bem Eu não sou doido não, eu não sou doido não Trocar a minha igreja por outra religião Eu não sou doido não, eu não sou doido não Trocar a minha igreja por outra religião Eu não sou doido não, eu não sou doido não Trocar a minha igreja por outra religião Eu não sou doido não, eu não sou doido não Trocar a minha igreja por outra religião Na Santa Igreja Católica eu fui nascido e criado Na Santa Igreja Católica fui crismado e batizado Eu não sou doido não, eu não sou doido não Trocar a minha igreja por outra religião Eu não sou doido não, eu não sou doido não Trocar a minha igreja por outra religião Na Santa Igreja Católica vejo a família sagrada Na Santa Igreja Católica minha família é consagrada Eu não sou doido não, eu não sou doido não Trocar a minha igreja por outra religião Eu não sou doido não, eu não sou doido não Trocar a minha igreja, trocar a religião Bata a palma pra Jesus Bata a palma pra Maria Bata a palma pra Jesus Com amor e alegria Quem tem fé não desanima É Deus na frente todo dia Quem tem fé não desanima É Deus na frente todo dia Todo mundo tem problema Não podemos desistir Quem tem fé em Jesus Cristo Vai vencer, vai conseguir Todo mundo tem problema Não podemos desistir Quem tem fé em Jesus Cristo Vai vencer, vai conseguir Bata a palma pra Jesus Bata a palma pra Maria Bata a palma pra Jesus Com amor e alegria Quem tem fé não desanima É Deus na frente todo dia Quem tem fé não desanima Quem tem fé não desanima Quem tem fé não desanima É Deus na frente todo dia Na luta do dia a dia Carregando a nossa cruz Maria passa na frente Com a proteção de Jesus Maria passa na frente Na luta do dia a dia Carregando a nossa cruz Maria passa na frente Com a proteção de Jesus Bata palma pra Jesus, bata palma pra Maria Bata palma pra Jesus, com amor e alegria Quem tem fé não desanime, é Deus na frente todo dia Quem tem fé não desanime, é Deus na frente todo dia Bata palma pra Jesus, bata palma pra Maria Bata palma pra Jesus, com amor e alegria Quem tem fé não desanime, é Deus na frente todo dia Quem tem fé não desanime, é Deus na frente todo dia Quem perdoa seu irmão, também será perdoado Para se ferir na vida, quem amar será amado Quem perdoa seu irmão, também será perdoado Para se ferir na vida, quem amar será amado Bata palma pra Jesus, bata palma pra Maria Bata palma pra Jesus, com amor e alegria Quem tem fé não desanime, é Deus na frente todo dia Quem tem fé não desanime, é Deus na frente todo dia Duas coisas importantes no caminho do cristão Para vencer é preciso trabalho e oração Duas coisas importantes no caminho do cristão Para vencer é preciso trabalho e oração Bata palma pra Jesus, bata palma pra Maria Bata palma pra Jesus, com amor e alegria Quem tem fé não desanime, é Deus na frente todo dia Quem tem fé não desanime, é Deus na frente todo dia J stay numa vida J&k Jumã 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 Ties nova Jumã 1 Jumã 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 Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente Pisa o meu irmão senão ela vai morder a gente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente A serpente é atrevida, só vivia em tentação Ela tentou Jesus Cristo, tentou Eva e também Adão Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente Pisa, meu irmão, senão ela vai morder a gente Jesus Cristo foi tentado pela serpente Irmão, mas soube se defender Por ter o poder na mão Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente Pisa, meu irmão, senão ela vai morder a gente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente Pisa, meu irmão, senão ela vai morder a gente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente Pisa meu irmão, se não ela vai morder a gente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente Pisa meu irmão, se não ela vai morder a gente Não duvide meu irmão O que a serpente é capaz A gente forma de cordeiro Sendo o próprio Satanás Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente Pisa, meu irmão, senão ela vai morder a gente Maria esmagou a serpente Eu também quero esmagar Com o poder de Jesus Força não me faltará Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente Pisa, meu irmão, senão ela vai molder a gente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente Pisa, meu irmão, senão ela vai molder a gente Se inscreva no canal Alô, alô, Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando Alô, alô, Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando Acolha bem os Romeiros, do Padrinho e do Sul Romão Cidade abençoada, santuário do sertão Alô, alô, Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando Alô, alô, Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando O Juazeiro do norte, foi meu padrinho quem fundou Com a força dos Romeiros, o Juazeiro aumentou Alô, alô, Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando Alô, alô, Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando Alô, alô, Juazeiro, os Romeiros estão chegando Alô, alô, Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando Alô, alô, Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando Receba bem os Romeiros, a eles dê atenção Eles são muito queridos, tu padrinho se surrou mão Alô, alô, Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando Alô, alô, Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando Juazeiro tem mistério, meu padrinho assim dizia Com o poder da mãe das dores, só aumenta a Romaria Alô, alô Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando Alô, alô Juazeiro, os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros, meu padrinho está mandando Deus não me ama